No vídeo dessa semana eu vou mostrar e fazer uma maquiagem pra vocês usando os meus produtos favoritos da Coman Pop Cosmetics uma marca americana que tem produtos a preços ótimos e que envia pro Brasil Mas antes de conferir o tutorial barra queridinhos não deixe de clicar em like pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e quem já é inscrito, não esquece de clicar no sininho pra saber quando vai ter vídeo novo por aqui E não deixe também de acompanhar as minhas redes sociais especialmente o Instagram, onde tem novidades todos os dias, inclusive nos Stories Aproveita também e dá uma passadinha lá no meu site www.claumelo.com onde eu tenho mais 10 anos de resenhas e sugestões de produtos pra vocês Vamos lá ver os meus queridinhos da Coman Pop? Então vamos lá, eu tô com base de outra marca porque a Coman Pop ainda não tem base Eu tô com o corretivo da Coman Pop Eu descobri bem, mas em mim ele acumula, craquela Não é uma boa A minha cor é a Beige 25 Mas de toda forma eu quis passar ele aqui até pra vocês verem como é que ficou o efeito, como é que ficou como é que ele fica na pele Então, eu vou começar primeiro corrigindo a sobrancelha Eu vou usar o lápis Bang & Brunette O legal desse lápis da Coman Pop de sobrancelha é que ele vem com essa escovinha aqui E aí, ó, você dá uma penteadinha Eu, atualmente, eu não uso ele pra dar forma, tá? Eu só uso ele pra poder cobrir eventuais falhas e desenho Então eu vou passar pra vocês verem mais ou menos Vocês já viram em outros vídeos também Então eu dou essa acertada nesse desenho aqui Aqui, por exemplo, eu tô com uma falezinha deixando crescer Eu não passo muito pra cá, não Porque essa cor é escura E, ó, vou passar aqui só pra dar uma acertadinha também No desenho Só pra dar uma leve acertada Até porque essa cor é escura Eu nem vou passar rímel de sobrancelha Só mesmo pra dar, pra vocês terem uma ideia De como é que é o acabamento do lápis, ó Aqui, por exemplo, posso dar uma acertadinha maior No desenho Uma esfumadinha, né? Pra não ficar aquela cor chapada Esse é o efeito do lápis de sobrancelha E agora eu vou passar uma das minhas sombras favoritas Que é a Muse Gente, caiu a sombra Gente, a sombra é isso É enlouquecida Pera, pera A sombra é louca Então agora eu vou aplicar a minha sombra favorita Essa aqui é a Muse Que é um tom de rosê Tá? Então eu vou aplicar no olho Vocês vão ver, por exemplo, ó Que o meu olho tem um acumuladinho É do corretivo, tá? Que eu usei como primer E eu gosto de passar essas sombras com o dedo mesmo Eu só passo essa sombra com o pincel Quando é uma sombra mais escura que eu queira esfumar Então eu vou dosando um pouquinho Porque essa sombra é bem impactante Ela brilha bastante E é uma das minhas cores favoritas Tem inclusive vídeos mais antigos Que eu tô com ela Todo mundo sempre me pergunta E também na rua Qual a sombra que eu tô usando E aí eu vou dosando, tá vendo? Com o dedo A quantidade de produto que eu quero usar Como aqui é vídeo Vou botar nível máximo drag Ó, e esse é o resultado final Da Muse Só ela E aí agora eu vou mostrar pra vocês Um produto que eu comprei Com o bronzer Vi na Tempitalia Pra variar aquelas resenhas de cores Furadas na Tempitalia Que é o Rodeo Drive Que na verdade Eu gostei mesmo Desse bronzer Pra fazer o côncavo E até pra usar como sombra Então aqui eu vou usar pra vocês Pra fazer o côncavo Tá vendo? Eu vou aplicar ele Pra fazer um côncavozinho básico Eu gosto dele pra isso E o bom é que por ser bronzer Ele não pesa muito no laranja E vocês sabem Quem me acompanha Sabe que eu tô muito nessa fase Do laranja no olho E esse é o efeito Do Rodeo Drive Do bronzer Como sombra de côncavo Eu vou até aplicar O Rodeo Drive Como contorno Pra vocês verem Mas não é O meu tom favorito Como o bronzer pesaria E como eu vou aplicar O blush da marca Então eu também Não vou carregar muito Vou só fazer um contorninho rápido Pra vocês terem uma ideia Tá vendo? Ele fica Porque ele é muito avermelhado Então ele Eu não gosto dele muito Como bronzer Sabe? Ele é muito avermelhado Então Eu prefiro ele mesmo Pra fazer É... Côncavo Olha, tá vendo? Desse lado Dá pra vocês terem uma ideia De como ele fica Muito avermelhado E isso Porque eu passei Uma encostada leve dele Vou até dar uma esfumadinha Pra vocês terem uma ideia Vou passar o restante aqui, ó Só pra fazer contorno Mas assim Ele Eu não recomendo Pra fazer isso, não Quando eu quero Só quando eu quero usar ele Como blush Mas como contorno Eu acho bem arriscado Mas tá aqui, né? Vamos... Nós estamos aqui no vídeo Pra dar... Cara, tá? Deu um sutil Mas porque eu usei Muito, muito pouco mesmo Mas não é Definitivamente não é O meu tom preferido Pra contorno Aí agora Vocês estão percebendo Vocês estão notando Que tá faltando cor No meu rosto E aí eu vou mostrar Pra vocês Dois produtos Da Colourpop Que eu amo O primeiro são Os lápis Olha a condição Do lápis Que o pessoal bota Pra gravar Depois das sombras É o que eu mais gosto E olha Tem produto de marca cara Que não tem Um tão bom quanto deles Que é o lápis De contorno labial Esse eu vou mostrar Pra vocês Na minha cor favorita Que vai combinar Com o batom Que eu vou usar Em seguida Que é o Faded A grande vantagem Desses lápis De contorno De lábios Da Colourpop É que você pode usar Tranquilamente Como batom Porque eles espalham Super bem E assim Tem várias cores Que eu gosto A minha cor preferida É essa Essa aqui Que é a Faded E a Lumiere Eu vou usar então Só como contorno Pra vocês verem Então esse é o resultado Do contorno Na cor Faded E agora Eu vou vir com o meu Acabamento preferido De batom da Colourpop Que é o Ultra Blotted Lip Que ele é um mate Mais confortável Existem três acabamentos Mate De batons da Colourpop O primeiro é o Ultra Mate Que como o nome diz É super mate E com muita cobertura O segundo É o Satin Lip Que ele tem um acabamento Mais peguentinho E ele fica um mate Mais confortável Mas a durabilidade É um pouco menor Mas ele Seria um meio termo Entre o gloss E o batom mate Mas ele não tem Aquele pegajoso Do gloss Ele fica um Ele só tem um leve brilhinho Acetinado Como o nome Mesmo diz E esse Ultra Blotted Ele dá aquela impressão De que você tirou o batom Com papel Eu gosto Porque eles são Mais fáceis de aplicar E eles deixam Um acabamento Aveludado Muito lindo E o legal desse batom É que você pode ir construindo Camadas Para intensificar a cor Esse aqui é o efeito Depois de aplicar E aqui está o efeito Final do batom Então agora Vamos para o blush Os blushes Da marca são tão bons Quanto as sombras Mas ainda não encontrei Uma cor Que fizesse Meu coração bater Só que essa cor Que eu vou mostrar Para vocês aqui Que é o Aphrodisiac É aquele marrom Basicão Neutro Que vai com tudo Então eu gosto com ele Porque eu falo Que ele é o blush Com cor de Não estou de blush Vou mostrar Aplicar Para mostrar para vocês Como é que ele é Vou aplicar com o pincel Doofibra Tá Ele quase não aparece Então eu vou ter que carregar Bem na mão Aqui no vídeo Para que ele apareça Um pouquinho mais Mas é aquele blush Mas é aquele blush básico Vai com tudo Que dá até Para você usar Como sombra cremosa Também Por isso que eu gosto Da cor dele Tem até ele de backup De tanto que eu gosto Dá para usar Para fazer fundo Para outros blushes Para neutralizar Tons muito avermelhados Por isso que eu gosto Desse tom Tá vendo Ele não deixa Uma cor muito impactada Mas ele dá Uma definida Eu acho até Que ele é um bom Substituto Para quem está Procurando uma opção Mais barata Para o blush Harmony da MAC Só que ele não dá Tanto para fazer contorno Como Harmony Porque ele tem Uma leve cintilância Então por isso Que eu não gosto Para fazer contorno Um dos produtos Que todo mundo Que ama Colourpop Sempre ressalta São os iluminadores Em creme Né Nessa formulazinha aqui Que é híbrida Que é uma mistura De creme E pó Então ela parece creme Mas tem acabamento de pó E o meu favorito É o Dreamcatcher Que ele tem uns brilhozinhos Levemente rosados Não sei se vocês vão Conseguir ver ele aqui Mas eu vou aplicar Até com o próprio pincel Da Colourpop Que é esse aqui Que é o F13 Então ó Eu vou passar ele aqui E vou iluminar Eu gosto também ó De aplicar ele aqui Adoro ele Para iluminar Abaixo da sobrancelha Acho que é uma cor linda Para isso Um dos meus primeiros Produtos da Colourpop E agora ó Com o pincel Para vocês darem uma olhada Eu vou ter que pesar A bela mão Aqui para vocês verem O efeito dele Tá vendo? Esse como ele dá um iluminado Mas muito sutil Até porque eu estou com um blush Sutil por baixo também Que não realça muito Aqui ó Debaixo da sobrancelha Vocês tem uma ideia melhor Do tom que ele deixa E outros dois favoritos meus São o Butterfly Peach Que eu já usei também Em um outro vídeo aqui com vocês E também o Wisp Que é um dos mais famosos da marca Outro produto que eu também amo Da Colourpop E eu vou usar para finalizar A maquiagem São os sprays Que eles tem sprays pré E pós maquiagem E outro produto da Colourpop Que eu adoro São os sprays fixadores Esse aqui é o finalizador Da linha Aventurine Também existe alguns que são Preparadores de pele Como é o caso desse aqui De ametista Então eu vou aplicar Ele ajuda Ele parece uma aguinha Você não dá nada por ele Mas ele ajuda muito A fixar a maquiagem Ele é ideal para quem Tem pele oleosa Porque ele tem pino Na fórmula E ele dá Ajuda a matificar a maquiagem Ajuda a controlar a oleosidade Mas não deixa a pele chapada Então assim Não ficou uma maquiagem Impactante Mas porque eu quis mostrar Para vocês Os meus produtos favoritos Da marca Então independente De se eram cores Que se sobressaiam ou não Dois detalhes Primeira coisa Que tipo de sombra Eu prefiro Eu prefiro As Super Shop Que são essas sombras Híbridas Cremosinhas Que elas parecem cremosas Mas depois que seca O acabamento é de pó As sombras De pan Que são aquelas sombras Compactas Eu costumo achar Que a das Das paletas prontas São melhores que das paletas soltas Porque eu não sei E eu acho que isso é uma impressão E uma coisa da minha cabeça Uma coisa é certa Que as sombras Que são prensadas As de paletinha As que tem cintilância Eu prefiro aplicar com o dedo também Porque eu acho que a cintilância Parece melhor Os pincéis De todos os pincéis Que eu tenho Três O que eu mais gosto É esse aqui Porque eu acho que ele dá Para aplicar bem Com o iluminador Que é um excelente substituto Para o 140 da MAC E ele custa bem mais barato Então assim É o único pincel deles Que eu realmente gosto É esse pixel Iluminadores em pó Versus híbridos Quais eu prefiro? Prefiro os híbridos Porque alguns iluminadores Em pó deles Costumam deixar um brilho Muito difuso Eles espalham muito O brilho Esses aqui Eles já deixam um brilho Mais concentradinho Você já consegue dosar Melhor na quantidade De produto Que você quer aplicar Então resumidamente Eu prefiro Da Colourpop Os produtos Nessa texturinha aqui Híbrida Que os produtos em pó Porque Primeiro Porque foi a primeira Fórmula deles E segundo Porque eu acho Que o acabamento Versatilidade E brilho São mais legais E dou sempre Com produtos novos Praticamente todo mês Então eu fiz um apanhadão Desse último ano pra cá De lançamentos De produtos novos Que eles lançaram E antigos Que moram no meu coração Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti